Então pessoal, eu tava aqui pra postar o vídeo pra vocês, né, da rotina da Manu, como vocês viram anteriormente aí, o início durante o dia e teve uma parte que nós fomos pro shopping e tinha umas coisas pra resolver no shopping, eu fui com o Bruno, fui passeando, né, e tipo, gravei uns pedacinhos lá, eu gravei aqui lá no shopping Del Rey, tá assim, o Espaço Família, mas que fizeram um banheiro família temporário até inaugurar, né, o Espaço Família novamente, nem sei se inaugurou já essa semana, a gente deve ter inaugurado, hoje é domingo, se eu não me engano, dia 26, não sei, tô perdendo um tempo, mas esse vídeo foi gravado como sequência da rotina noturna da Manu, né, e aí eu queria ter feito em sequência, aí o que que acontece? Eu coloquei esse vídeo no YouTube e deu algum erro, assim que eu fui liberar, não queria liberar, tava com um erro, e o que que acontece? Eu limpei meu telefone e uns vídeos sumiram, e como eu tô fazendo pelo celular esses vídeos, e eu deletei alguns, automaticamente não ficou salvo no iMove, que se eu não me engano, que tinha um programinha que já até veio no meu celular, então, tô dando continuidade aqui, contando que nós fomos no shopping, assim, aí eu mostrei esse Espaço Família, depois voltamos pra casa, né, e tipo, eu e o Bruno íamos na loja, acabou que não fomos, ou seja, Deus nos livrou de estar no meio daquela enchente toda de água do dia da tempestade que teve em BH. Mas, é, eu vou fazer mais rotinas pra vocês, tá bom? Inclusive, amanhã eu vou estar fazendo mais outra rotina, e postando aí pra vocês verem uma rotina melhor do dia de semana a mês, assim, a loja da Aikmos, né, a gente foi lá, a gente ia lá buscar produto, mas acredito eu que Deus desviou os nossos caminhos aí, pra gente voltar pra casa mesmo, pra que a gente não tivesse um meio de enchente nenhuma, graças a Deus. E, então, é, vou dar continuidade no restinho da tarde aí, depois da volta do shopping, que foi aqui em casa já, e como foi uma sexta-feira, e essa sexta-feira não foi, uma sexta-feira como todas, que é super normal, que eu tô em casa, fazendo rotina todinha da Manu, eu vou fazer mais rotinas pra vocês verem, mais coisas, muito mais legais aí, pra vocês verem, e vai ser muito bacana, continue vendo aí, tá bom? E deixe aqui embaixo a sugestão de vídeo que vocês querem. Gente, Manu e eu quietinhos aqui, ela tava dando esse mordedor aqui que eu tava mostrando, e esse é o lado certo de usar, né, tipo, a boquinha, agora ela entendeu. Vamos pôr, vamos pôr, vamos pôr de novo. Ela gostou, porque mexe no gengivinho, né? É você que tá aparecendo ali. Morde aí. Assim ainda ela não segura, né? Só quando tá mordendo a azuca ela segura nele, mas eu vou ensinar de novo, outro jeito agora, né? É. Você gostou de morder, faz cócega na gengiva, né, meu amor? Faz uma cócega, porque ele tem umas hastezinhas. Ó, mas estamos quietinhos aqui, porque temporal em BH feio, vários lugares da cidade muito alagados mesmo. É, a gente tá aqui quietinho, o Bruno buscou o Thiago, a escolinha, que é o nosso filhado. E tamo todo mundo quietinho agora. Olha, só minha cunhada que tá no trabalho ainda, eu com o cunhado. Mas que Deus tome conta de todo mundo, né? E tô aqui, gente. Daqui a pouco eu estupro pra tomar banho e já vi que minha mamãe vai mimir comigo, vai. Com chuva, a mamãe vai mimir comigo. Toma, segura. Segura o seu mordedão. Vamos ver se ela vai tentar pôr essa parte na boca. Põe na boca, filha. Cadê o mordedão? Pega, aqui ó, toma. Toma. Tenta pôr na boca. Opa! Toma, de novo. Vamos tentar mais uma vez. Hã? Ela tentou não pôr. Fui! Mô, o que que nós estamos fazendo aqui? E eu tô tomando café. E esse pacote fralda aí? Não, e eu tô tomando café, vendo o Twitter, a chuva que tá caindo pelo horizonte, violenta, brutal. A Manu tá aqui no sofá, deitada. E eu também tô tomando café. Isso aí vai pra nós, pro YouTube? É, isso aqui é o vlog durante o dia. Você pediu minha autorização de imagem? Nem preciso, não. Hoje é sexta-feira. Sextou! Sabe o que que tem a ver com isso? Nada. Porque amanhã é sábado. Ai, ai. Então, é isso. Chuva, sofá, sexta-feira. Passeio de shopping. Confesso que comi uma casquinha. Tomei o sorvete e comi a casquinha. Ai, gente. É da Cacau Brasil. Pensa no cone recheado de chocolate. Chocolate tipo... Metade dele fica durinho com contato com o sorvete. E a outra metade fica bem assim, bem massinha, bem molinha. Devia ter postado foto. Mas os próximos irei postar, porque é o vício agora. Então, é isso. Aquelas fraldas lindas já já vai pro lixo, viu, gente? Manu. Fui. Manu. 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 Vamos levantar. Manu. 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 Olha pra parte bonita da sua família. Só porque eu cheguei, gente. Olha pra parte bonita da sua família. Ela parou de olhar pra ele. Olha pro papai lindo. O papai é lindo. Ficou vergonha de olhar pro meu pai, porque ele é muito lindo. Muito lindo. Meu papaizinho. Pai Mickey, hein? Manu. 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 Olha pra cá de novo rindo. Não olha pra cá. Manu. Manu. Jesus, gente. Você ajuda a ser um comigo. Eu sou uma princesa. Tem que até arrumar ali, né? Se eu liguei agora. Você vai pro YouTube? Vai. Eu tô sem cinto. O que que tem? Ninguém tá vendo. Só porque você cantou. Então nós vamos ver. Minha pipoca também vê novela, viu, gente? Essa pipoca ama uma novela. Ali, ó. Aqui é a minha cinta. Reduz medidas. É muito boa. Ah. 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 Uh. Dá tchau pro pessoal. Pessoal. Daqui meia hora nós vamos iniciar a rotina de som. Da Malu de novo e o papaió. Você não vai pôs no YouTube, não, né? É. Você tá doido, menino? Papai dando bombeira. O que eu tô fazendo? Dá tchau. Dá tchau aí, amor. É. Quem que é o mais lindo? É o papai, não é? É. É o seu marido. Papai é o mais lindo? É. Tchau. Vamos bater palma. Parabéns pra Manu.